Eu sou Amarala Petra, vou convidar um grande amigo, um grande músico lá de Belo Horizonte, que agora está morando aqui pertinho de vocês, então vocês têm a oportunidade de escutar o som deles mais de perto. Grande músico, baterista, percussionista, cantor. Antônio Loreiro, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL